A Maravilha da Gravidez 1. O Milagre da Reprodução Humana Do Óvulo ao Feto A reprodução humana é uma maravilha da engenharia biológica, envolvendo uma complexa interação de órgãos, hormônios e processos celulares. Esta jornada, desde a fertilização até o desenvolvimento de um feto completamente formado, é intrincada e inspiradora, envolvendo múltiplos estágios e marcos críticos. 2. A Jornada Começa Ovulação e Liberação do Óvulo Nas mulheres, o sistema reprodutor é equipado com ovários, cada um contendo aproximadamente meio milhão de óvulos ao nascer. Esses óvulos estão embutidos em folículos, que fornecem nutrição e suporte à medida que amadurecem. Durante cada ciclo menstrual, vários folículos começam a se desenvolver, mas, tipicamente, apenas um se torna dominante. Esse folículo dominante cresce até cerca de 2 centímetros e libera um óvulo durante a ovulação. As fímbrias, projeções em forma de dedo na extremidade da trompa de falópio, varrem sobre o ovário para capturar o óvulo liberado, guiando-o para dentro da trompa de falópio. 3. A Estrutura do Óvulo O óvulo, ou ovócito, é uma célula notável. Ele consiste em uma camada externa chamada corona radiata, que fornece proteção e suporte. Abaixo dessa camada está a zona pelúcida, uma concha de glicoproteína que protege ainda mais o óvulo. Para que a fertilização ocorra, uma célula de esperma deve penetrar ambas as camadas para alcançar o núcleo do óvulo, que contém 23 cromossomos, o plano genético necessário para criar um novo ser humano. 4. O Papel do DNA Cada cromossomo dentro do núcleo do óvulo contém DNA, a molécula que carrega instruções genéticas para o desenvolvimento, funcionamento, crescimento e reprodução de todos os organismos conhecidos. O DNA determina a cor dos olhos, o tamanho do corpo e a disposição e função dos órgãos. Um aspecto crítico da reprodução humana é garantir o número correto de cromossomos. 5. A jornada do óvulo pela trompa de falópio Uma vez que o óvulo está na trompa de falópio, ele é transportado em direção ao útero pela ação coordenada de pequenas estruturas semelhantes a cabelos chamadas cílios e pelas contrações musculares das paredes da trompa. Esta jornada é suportada pelo muco produzido pelas glândulas nas paredes da trompa, que ajuda a nutrir e proteger o óvulo. 6. A chegada dos espermas Enquanto isso, as células de esperma embarcam em sua própria jornada. Liberadas aos milhões, Essas minúsculas células viajam do trato reprodutivo masculino para o corpo da mulher, navegando através do colo do útero e do útero para alcançar a trompa de falópio. Seu objetivo é singular e claro, encontrar e fertilizar o óvulo. Guiados por sinais químicos emitidos pelo óvulo, os espermatozoides se movem com determinação, impulsionados por suas caudas em forma de chicote. 7. Fertilização Um processo complexo Ao alcançar o óvulo, o esperma deve penetrar a corona radiata e a zona pelúcida. Isso envolve a liberação de enzimas do acrossoma, uma estrutura em forma de capuz na cabeça do esperma, que ajuda a dissolver essas camadas protetoras. Quando um espermatozoide finalmente atravessa essas defesas e entra no citoplasma do óvulo, ocorre a fertilização. Este evento desencadeia uma série de reações bioquímicas que impedem a entrada de outros espermatozoides e fazem com que o óvulo complete sua segunda divisão de maturação. 8. A formação dos pronúcleos Após a penetração do esperma no óvulo, sua cauda e cabeça se desintegram. O núcleo do espermatozoide incha e sua cromatina se descondensa para formar o pronúcleo masculino, que contém 23 cromossomos. Simultaneamente, o núcleo do óvulo forma o pronúcleo feminino, também contendo 23 cromossomos. Esses dois pronúcleos se movem em direção um ao outro, cada um dobrando seu conteúdo de DNA para formar cromossomos replicados. 9. O zigoto A primeira célula de uma nova vida Quando os pronúcleos masculino e feminino se fundem, seus cromossomos se alinham e se emparelham, marcando a formação de um zigoto, a primeira célula de um novo ser humano. Esta célula única agora contém um conjunto completo de 46 cromossomos, o plano genético único do indivíduo. 10. Desenvolvimento embrionário inicial O zigoto imediatamente inicia um processo de rápida divisão celular conhecido como clivagem. A célula única se divide em duas, depois quatro, depois oito, e assim por diante. Quando o embrião atinge o estágio de 16 a 32 células, é chamado de mórula, uma estrutura que se assemelha a uma amora. Apesar do aumento no número de células, o tamanho geral do embrião permanece constante porque ainda está envolto na zona pelúcida. 11. Formação do blastocisto A medida que a divisão celular continua, o embrião forma um blastocisto, uma bola oca de células com uma cavidade preenchida com fluido. O blastocisto consiste em duas partes principais, o embrioblasto, que se desenvolverá no novo ser humano, e o trofoblasto, que formará a placenta e outras estruturas de suporte. O blastocisto, então, eclode da zona pelúcida, permitindo que ele se implante no revestimento uterino. 12. Implantação Garantindo um lugar para crescer O blastocisto se implanta na parede uterina, geralmente se embutindo na parte posterior do útero. As células do trofoblasto invadem o endométrio, estabelecendo uma conexão que permitirá que nutrientes e oxigênio fluam da mãe para o embrião em desenvolvimento. Este processo pode causar uma pequena quantidade de sangramento de implantação, que é completamente normal. 13. Desenvolvimento da placenta e do embrião inicial O trofoblasto continua a crescer e se diferenciar, formando estruturas que se tornarão a placenta e as membranas que cercam o embrião. Dentro do embrião, três camadas germinativas se formam através de um processo chamado gastrulação. O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Essas camadas darão origem a todos os diferentes tecidos e órgãos do corpo. 14. Desenvolvimento neural e formação inicial dos órgãos Na terceira semana de desenvolvimento, forma-se o sulco neural, que eventualmente se desenvolverá no sistema nervoso central, incluindo o cérebro e a medula espinhal. Aparecem pequenas estruturas chamadas somitos, que formarão as vértebras e os músculos associados. 15. O embrião toma forma Durante a quarta semana, o coração do embrião começa a bombear sangue e as estruturas básicas dos olhos e ouvidos começam a se formar. Surgem os brotos dos membros, indicando as futuras posições dos braços e pernas. O embrião agora está curvado em forma de C e continua a crescer rapidamente. 16. Transição para o desenvolvimento fetal Na oitava semana, o embrião faz a transição para o estágio fetal, medindo aproximadamente 23 milímetros de comprimento. Os dedos das mãos e dos pés tornam-se mais definidos e o sistema esquelético começa a ossificar. Os órgãos do feto continuam a se desenvolver e amadurecer, preparando-se para a vida fora do útero. 17. O papel da placenta Ao longo deste processo, a placenta desempenha um papel crítico no suporte ao feto. Ela facilita a troca de oxigênio e nutrientes do sangue da mãe para o feto, enquanto remove os produtos de resíduos. O cordão umbilical, conectando o feto à placenta, garante um suprimento contínuo de substâncias essenciais para o crescimento e desenvolvimento. 18. Preparativos finais para o nascimento À medida que o feto cresce, torna-se mais ativo e a mãe pode sentir seus movimentos. Por volta da vismosio no ioi da semana, os órgãos do feto estão suficientemente desenvolvidos para ter uma chance de sobrevivência fora do útero com assistência médica. A pele 19. O milagre do nascimento Cerca de 38 semanas após a fertilização, o feto está pronto para o nascimento. Mede cerca de 50 centímetros e pesa cerca de 3 mil gramas. O processo de nascimento pode começar a qualquer momento nas próximas semanas, culminando na chegada de um novo ser humano. O processo de reprodução humana, desde a ovulação até o nascimento, é uma sequência de eventos finamente ajustada, orquestrada por mecanismos biológicos dados por Deus. Cada estágio é crítico e qualquer desvio pode ter implicações significativas para o embrião e o feto em desenvolvimento. Esta intrincada dança de células, tecidos e órgãos resulta no nascimento de um novo indivíduo, pronto para começar a jornada da vida. Para compreender plenamente a complexidade e a maravilha do processo de reprodução humana, é útil mergulhar ainda mais nos detalhes de cada etapa. 1. Ovulação e ciclo menstrual O ciclo menstrual da mulher é regulado por uma série de hormônios, incluindo o estrogênio e a progesterona. Esses hormônios são produzidos pelos ovários e pelo hipotálamo e glândula pituitária no cérebro. O ciclo começa com a menstruação, durante a qual o revestimento do útero, ou endométrio, é expelido. Após a menstruação, o estrogênio estimula o crescimento de um novo revestimento uterino e o desenvolvimento dos folículos ovarianos. 2. A seleção do folículo dominante Enquanto vários folículos começam a amadurecer a cada ciclo, apenas um, ou, ocasionalmente, dois, se tornará dominante. Esse folículo dominante cresce mais rapidamente do que os outros, atingindo aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Durante a ovulação, o folículo se rompe e libera o óvulo, que é capturado pelas fímbrias e transportado para a trompa de falópio. 3. A importância do meio ambiente da trompa de falópio O ambiente da trompa de falópio é importante para a sobrevivência e o transporte do óvulo. O muco produzido pelas glândulas nas paredes da trompa contém nutrientes que sustentam o óvulo e auxiliam na sua movimentação. Os cílios, pequenas estruturas semelhantes a cabelos, batem em uma direção coordenada, impulsionando o óvulo em direção ao útero. 4. A jornada dos espermas Um desafio monumental A jornada dos espermatozoides é um dos desafios mais notáveis da reprodução. Dos milhões de espermatozoides liberados durante a ejaculação, apenas algumas centenas chegarão ao local de fertilização na trompa de falópio. Eles devem navegar pelo ambiente hostil do trato reprodutivo feminino, enfrentando barreiras como o muco cervical e a ação imunológica do corpo da mulher. 5. Capacitação e reação acrosômica Antes que os espermatozoides possam fertilizar o óvulo, eles devem passar por um processo chamado capacitação, que ocorre no trato reprodutivo feminino. Durante a capacitação, os espermatozoides sofrem mudanças que aumentam sua motilidade e preparam a membrana do acrosoma para a liberação das enzimas necessárias para penetrar a zona pelúcida do óvulo. 5. O papel das reações bioquímicas A fertilização é desencadeada por uma série de reações bioquímicas altamente reguladas. Quando um espermatozoide consegue penetrar a zona pelúcida, a membrana do óvulo muda para evitar a entrada de mais espermatozoides, um processo conhecido como reação cortical. Isso garante que apenas um espermatozoide fertilize o óvulo, mantendo a integridade genética do embrião. 7. Desenvolvimento Inicial Mais do que apenas divisão celular Embora a clivagem inicial do zigoto seja uma série de divisões celulares rápidas, é também um período de reprogramação genética e de mudanças epigenéticas que estabelecerão o destino das células. As primeiras divisões ocorrem enquanto o embrião viaja pela trompa de falópio, em direção ao útero, um processo que leva cerca de 3 a 4 dias. 8. Implantação Iniciando a conexão materna A implantação é um processo crítico que estabelece a conexão vital entre o embrião e a mãe. As células do trofoblasto invadem o endométrio, onde formarão vilosidades coriônicas que se desenvolvem em torno dos vasos sanguíneos maternos. Essas vilosidades aumentarão em número e complexidade, formando a placenta, que atuará como um órgão de troca de nutrientes e resíduos. 9. Formação dos sistemas do corpo Durante o primeiro trimestre, ocorre a organogênese, o processo pelo qual os órgãos principais se formam. A partir das três camadas germinativas, ectoderma, mesoderma e endoderma, desenvolvem-se todos os sistemas do corpo. Por exemplo, o ectoderma dará origem à pele e ao sistema nervoso, enquanto o mesoderma formará os músculos, ossos e sistema cardiovascular. O endoderma dará origem ao sistema digestivo e aos pulmões. 10. A complexidade do desenvolvimento cerebral O desenvolvimento do sistema nervoso é um dos processos mais complexos e críticos durante a gravidez. Começando com a formação do tubo neural, o cérebro e a medula espinhal passam por fases intensas de crescimento e diferenciação. Neurônios são gerados em números incríveis, migram para suas localizações específicas e formam sinapses, criando as bases para o funcionamento neural futuro. 11. O papel do fluido amniótico O saco amniótico e o fluido que ele contém desempenham um papel na proteção e no suporte do feto. O líquido amniótico fornece um ambiente estável, amortecendo o feto contra impactos externos e permitindo o movimento livre, o que é vital para o desenvolvimento muscular e esquelético adequado. Além disso, ajuda a manter uma temperatura constante e protege contra infecções. 12. Preparação para o nascimento O último trimestre Durante o terceiro trimestre, o feto passa por um rápido crescimento e amadurecimento final dos órgãos. O cérebro e os pulmões, em particular, continuam a desenvolver-se rapidamente. O cérebro começa a desenvolver sulcos e giros mais profundos, aumentando a superfície cortical e a capacidade funcional. Os pulmões começam a produzir surfactante, uma substância que permitirá a expansão adequada dos alvéolos após o nascimento. A gravidez é um processo extraordinário que transforma duas células em um novo ser humano. Cada etapa da reprodução humana é intricada, uma prova da sofisticação e da maravilha da biologia. Da ovulação à fertilização, do desenvolvimento embrionário à formação fetal, o corpo humano demonstra uma capacidade incrível de criar vida. O entendimento desses processos não apenas nos enche de admiração, mas também nos ajuda a reconhecer a importância de cuidados e intervenções apropriadas para garantir a saúde tanto da mãe quanto do bebê ao longo desse percurso, que é um milagre. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e compartilhe. Se você quiser dar um passo a mais, patrocine esse canal. Basta clicar em Seja Membro. Sua participação é importante.